Música Eu só não vou me chamar, a verdade eu já não me comprolar Maris, idade de maris, que era pra sempre o cabelo Hoje eu quero a vida inteira, agradeço a Deus por viver com você E aí, sei que eu já sou, com medo, não enche o bem, se que eu não vou Todo mundo cantando com macho e salsicado, eu não vi, solta mais, solta mais com macho e salsicado Sou, com medo, não enche o bem, se que eu não vou Vem! E o meu amor, está... Sempre hoje estou... Vem! 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 E o meu amor é ser... Vem! Sei que hoje estou... Vem! Vem! Vem!